Se liga nas táticas que as mulheres usam pra pegar homem traindo, hein? Vem assim, ó! Pra rapaziada que gosta de pular cerca Se liga, mulherada, tá ficando ligeira E olha o que elas tão fazendo pra te pegar no pulo Pra te dar um flagra, a mulher faz de tudo Pra você que tem moto, é assim que tão agito A mina observa do passageiro o pezinho Vê que vai sair sozinha, ela levanta com cuidado Se voltar e tiver baixado, maluco, tu tá ferrado Se ele voltar e tiver assim, tu já sabe, né? Porque ele carregou alguém No capacete do passageiro que tu tem Elas grudam chiclete pra ver se tu pega alguém Se levar alguma mulher, fio de cabelo vai grudar Na hora que voltar, certeza que o pau vai quebrar No celular, elas tão observando Os últimos emojis que você andou mandando Se mandou coração, cara de amém, não foi pra ela Maluca, essa mulher na hora vai virar uma fera Se falar que foi pra mãe, ou que mandou pra tia Pode rezar um pai nosso que nisso ela não acredita Se não foi pra tua mulher que o coraçãozinho mandou Me fala que é a rapariga que escondido conversou E no banco do seu carro, mano, pega essa visão Onde senta o passageiro, ela muda a posição Sem que você perceba, ela deita o banco e inclina Se voltar e tiver mexido, pega o rapariga Dia de futebol, sempre que ela te libera Uma tática que usam pra pegar, mentira é certa Pegam a chuteira do marido, essa é demais Pra te pegar no pulo, olha o truque que ela faz Pega umas pedrinhas e coloca na chuteira Antes de sair, sem que você perceba E se quando voltar as pedrinhas estiverem lá É sinal que em outro gramado foi marcar gol e jogar Fatura do cartão, sempre olha a fiel Pra ver se foi debitada alguma conta de motel Comenta aí quem dessas táticas usou Fala nos comentários se alguém assim já pegou É galerinha, a mulherada tá esperta hein Se liga aí rapaziada Se liga aí, entra na linha hein Marca o mozão, marca o mozão aí Você mulher, marca seu mozão pra ele ficar ligeiro Pra ele ficar esperto hein Tome linha rapaz Galera, eu quero dar um conselho pra você Você quer ganhar dinheiro? Baixa o kawaii, o kawaii tá pagando E tá pagando bem pra caramba Eu gerei meu código lá Tô ganhando dinheiro, tá? Tô ganhando dinheiro Todos os dias consigo ganhar uma grana E você pode ganhar também Então baixa aí Entra no link que eu tô deixando na descrição Gere seu código E já comece a ganhar dinheiro com o kawaii galerinha Galera, eu vou mostrar pra vocês aí Aqui é o meu Instagram Pra vocês verem que o kawaii É o meu kawaii próprio mesmo Que não é montagem, tá? Vamos lá no kawaii Ó, kawaii Meu perfil Vou mostrar meu perfil E eu comecei a divulgar meus códigos E conforme as pessoas vão baixando Você vai ganhando dinheiro mesmo, tá? Conforme as pessoas vão instalando Vão usando também no decorrer dos dias Aí, tá abrindo, tá abrindo Vai, 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 vai Opa, pai Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Que funciona mesmo, tá gente? Aí, ó Ainda não saquei Tá 4.500 reais Tá? Tem os kawaii golds aqui Ó, tô clicando aqui pra vocês verem Pra sacar Você vem aqui, tal, tal, tal Ó, se fosse pra mim sacar O esquema de sacar, ó Então funciona direitinho, tá? Funciona mesmo É... Esse aqui é o meu perfil Ó Então é isso, gente, tá bom? Baixa o kawaii com o meu código Gera o seu código E eu tô com 67 mil seguidores aqui Tá aumentando bastante Graças a Deus Baixa com o meu código aí, tá? Quando você baixar Você vai gerar seu código O código é esse daqui, ó Aí, tá vendo? O meu é esse daqui Você vai copiar o seu código, tal E vai começar a divulgar o seu código pras pessoas Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau